Como vocês viram pelo título e pela tab, no vídeo de hoje vamos analisar uma das Beyblades mais famosa, mais querida e mais forte do canal. Tá aqui em mãos galera, o nosso Golem de Ferro galera, uma Beyblade favorita de vocês, meus inscritos aqui no canal Oficina de Base. E a Beyblade mais famosa no vídeo de hoje vamos analisar e analisar agora. Bom, começando pela base dela que é aquele rolamento da roda traseira de carro. Aqui dentro podemos ver que ela tá cheia de bolinha de esferas, galera, essas esferas vão ajudar ela a ter uma melhor resistência. Também galera, aqui dentro tem um rolamento que encaixa pra tampins de detergente, que é aquela clássica tampins de detergente azul com bolinha de esfera na ponta. E galera, ela voltou a ser a ranking 1 sim, meus amigos. Ela voltou a ser a primeira, todos os ranks das Beyblades mais fortes aqui do canal derrotando o CR Cronos. Eu vou mostrar hoje que ela vai derrotar o CR Cronos e no vídeo de amanhã galera, vai ter todos contra ela. 12 Beyblades, as 12 Beyblades mais fortes vão enfrentar ela. Ela tem que derrotar todas elas, sem perder nenhum ponto pra se tornar a Beyblade mais famosa aqui do canal. Até da Kindie Joy, ela vai ter que enfrentar no vídeo de amanhã. Bom galera, bora lá fazer jazinho teste de giro. Também queria falar pra vocês galera, se quiser fazer um golem como esse, galera, aí no meu canal tem um tutorial de como fazer, só que é diferente desse aqui. Tá aqui galera, nosso golem de ferro lendário. Sim, essa é a terceira evolução dele, o nome é golem de ferro lendário. Lembrando que essa Beyblade é muito antiga, ela é de 2021 de outubro na real. Eu já gravei short com ela bastante aqui no canal, ela é muito famosa e muito forte. Então bora lá fazer o teste de giro, bora ver se ela ultrapassa a resistência do nosso Guia 5, já que o Guia 5 quebrou, mas em breve ele estará de volta pra trazer as batalhas com ele. Então bora lá fazer o teste de giro. Bora lá galera fazer o teste de giro e vale ressaltar pra vocês que eu irei também usar o contador do meu relógio pra também medir quantos minutos ele vai aguentar. Lembrando pra vocês que eu não estou usando meu tripé normal, tô usando aquele tripé que eu uso pra gravar short. E aí o meu outro tripé quebrou galera, entendeu? Então bora lá fazer esse teste de giro. 3, 2, 1, let it rip. Começou galera. Começou o nosso golem de ferro lendário a girar na arena. Bora ver quantos minutos ele vai aguentar. É galera, ele parece minúsculo, mas a qualidade de câmera tá muito boa. Bom galera, ontem à tarde eu passei toda treinando com ele. Eu fiz mais de 20 lançamentos e ia usando meu relógio pra contar com as minuto. A média dele era 4,50, 4,20. Às vezes é o menor média, era 4,20. Até que na oitava batalha ele conseguiu aguentar 5 minutos. E eu espero que hoje ele consiga. Já que eu treinei também pra tentar desenvolver um lançamento mais forte e que ele aguente mais na nossa arena. Bom galera, lembrando pra vocês que amanhã vamos ter a batalha de todos contra o golem de ferro. Só que da maneira igual eu fiz lá no vídeo que é o mais viral aqui do canal. Que é aquele vídeo lá que tem mais de 300 mil vídeos de ação. Eu vou usar minha outra arena, ela tá pintada. Então tipo, vai dar uma qualidade de câmera muito boa galera. Então aguardem porque amanhã eu irei gravar esse vídeo. Esse vídeo vai contar com mais de meia hora de duração. Vai ultrapassar o vídeo original. Então vai ter que meio que ser um remake, tá ligado galera, do vídeo lá. Então bom, bora ver. O golem de ferro já ficou concentrado no centro. E pelo meu contador tá 1 e pouco. Eu não sei quanto contador de vocês tá contando aqui, mas o meu já aqui já chegou a 1 e 20. Bora ver quanto de resistência o nosso golem de ferro vai aturar. Lembrando pra vocês galera, que o CR Cronos está em mãos. Tá aqui galera, o nosso CR Cronos. Que é o Beyblade Rank 1 que possui resistência de 7 minutos. Galerinha, a ponta dele tinha quebrado galera. Mas a ponta anterior a essa aqui galera, ajudou ele a suportar nada mais, nada menos. Que 9 minutos ultrapassou a do CR Cronos. Pena que ela quebrou e tive que trocar tampa de detergente. Galera, porque eu tava fazendo os testes de giro. Acabou que a bolinha de esfera saiu. E acabou que eu tive que desmontar ele todinho pra colocar uma nova tampinha de detergente. Mas bom, bora continuar vendo a resistência dele. Galerinha, vale ressaltar que ele tá sendo o novo Rank 1 por conta de certo determinado ponto. Porque ele tá conseguindo derrotar o CR Cronos. Derrotou o Guia 5. Pena que o Guia 5 quebrou a ponta. Se não eu ia testar contra o Guia 5. Entendeu galera? Bom, bora ver, bora ver galerinha. Quanto de resistência ele vai ainda aturar. Meus amigos, o vídeo já passou de quase 5 minutos de duração. Então temos um vídeo bastante saturado aí pra vocês. Ah galera, queria pedir ajuda de vocês pra comprar um tripé novo. Como vocês já sabem galera, meu orçamento foi todo pra esse lado novo aqui. Então quem puder tá ajudando nós a comprar um tripé novo. Vou deixar o meu pizinho embaixo aí na descrição galera. Apenas um real já me ajuda galera. O tripé é mais ou menos 30 reais. Aí aqui onde eu moro galera, o tripé custa 75. Então é melhor comprar na Shopee. Porque vai demorar uns 20 dias, mas chega. Por enquanto nós estamos usando esse tripé aqui. Que é o nosso clássico tripé galera. Bom, esse tripé já é muito antigo e muito conhecido de vocês. Já gravou até o vídeo do Golem de Ferro. Sim, o vídeo do Golem de Ferro já foi gravado nesse aqui. Caramba meus amigos. E sem dúvida é uma nostalgia pura. Voltando a gravar os vídeos do Golem de Ferro no meu tripé antigo. Já que o meu outro quebrou né galera. Eu ia gravar o vídeo. Esse vídeo aqui era pra você ter gravado ontem. Mas pena que na hora que eu fui gravar o tripé quebrou todinho. É uma pena galera. Eu tentei colar com cola quer dizer. E o nosso bicarbonato de sódio. Mas não servei de nada. Galera, já passou de 3 minutos. Sim meus amigos. 3 minutos já passou. Será que agora ele vai conseguir suportar os 4 minutos? Na real ultrapassar. Bom, não sei se ele vai chegar na resistência do Guia 5. Mas se ele passar de 4 minutos. Ele já está se tornando o verdadeiro rei da resistência. Bora ver meus amigos. Ele já está nas últimas. Bora ver quanto de resistência ele ainda pode suportar. Caramba galera. Por isso que merece muito o seu like, sua inscrição. E ativar o sininho da notificação. Vai me ajudar pra caramba galera. Vamos chegar a uma meta aí de 100 mil inscritos. Na real ultrapassar os 100 mil inscritos. E chegar a nossa grande meta de 1 milhão de inscritos. Mas esse ano eu quero bater 100 mil inscritos. Pra gente pegar a placa com o nome que está ali em cima galera. Só que depois eu vou mostrar. Mas dá pra mostrar aqui pra vocês. OFB. Oficina de base. Aí lá em cima galera. 100K. Essa é a meta pra gente conseguir obter. 100 mil inscritos aqui no Youtube. E já passou de 4 minutos galera. Então já ultrapassou o que eu falei pra vocês. Será que vai existir até o porcento que eu fiz no vídeo. Que eu fiz ontem. Ele foi 4 e 23. A média dele galera. Eu quero ver se ele chega ao menos a 4 e 40. Ele chegou ontem a 4 e 50. Se eu não me engano. Bora ver galera. Agora está nas últimas. Eita meus amigos. Cada minuto é importante. Cada minuto é importante pro nosso Golem de Pé. Lembrando pra vocês que depois desse teste de girar. Agora que ele parar. Nós vamos pro teste de resistência. Na real outro teste de resistência. Vai ser no sentido anti-horário. Pra saber qual o mais poderoso e qual que ele mais resiste. Parando agora e... Parou. É galera. Esse foi o tempo. Aqui no meu relógio deu 4 e 51. Vai lá fazer o nosso teste do giro anti-horário. E depois o teste contra o CR Cronos. Isso. Estamos de volta. Olha só galera. Ele aguentou 4 e 51. Não sei quanto que o nosso contador aqui embaixo fez. Mas está aí galera. Bom. Bora lá. Deixa eu só reiniciar aqui o nosso contador. Pra mim começar de novo. Bora lá. Agora no sentido anti-horário. Dá pra anotar que está no sentido anti-horário. Então bora lá fazer. E logo a seguir nós vamos ter o teste contra o CR Cronos. Bora lá. 3, 2, 1. Let it rip. Bora ver galerinha. É galera. Demorei uns 3 segundos. Então quando terminar eu adiciono mais 3 segundos aqui no meu cronômetro. Mas de vocês vão estar certo. Aí a gente faz o comparativo aí junto com vocês. Quanto que ele vai aguentar né. Bora ver meus amigos. Quanto que ele vai suportar nesse teste no sentido anti-horário. Se ele consegue aturar mais do que no horário. Que aguentou 4 e 51. Galera eu estou muito feliz galera. Ontem eu treinei bastante galera. Eu estou treinando bastante meus músculos. Pra ser igual o Asta lá de Black Cover galera. Ser bombadão. Tá ligado galera. Ser extremamente sano. Ser forte. Pra dar um lançamento. Chegar a vermelha. Ele aguenta mais de 10 minutos de resistência. Bora lá. O vídeo já está chegando a quase 10 minutos. Lembrando que eu quero ver se eu pego 20. Quase 20 minutos nesse vídeo aqui. Pra ficar um vídeo top. Já que vocês. Eu vejo aí muita gente comentando. Que gosta mais de vídeo. De mais de 15 minutos de duração. Porque aí. Eu consigo ter uma retenção maior. Do que nos vídeos anteriores. De 10 minutos. Porque a retenção mínima de 10 minutos. Galera. Quando eu gravo. É em torno de 3 minutos. Então eu quero ultrapassar uns 4 minutos. Galera. E no meio que eu estou gravando aqui. A galinha está fazendo zoada ali. Então deixa ela fazer zoada. Não tem problema. Aqui é normal pra mim. Igual eu sempre falo nos meus vídeos. Galera. Eu queria que vocês comentassem. Ideias de vídeo. Pra gente trazer aqui no nosso canal. Oficina de Beis. Rumo aos 100 mil inscritos. Todo comentário é importante. Pra ajudar a ter umas ideias de vídeo. Muita gente já comentou. Eu estou pegando algumas ideias. Pra trazer essa semana. E próxima semana. Amanhã já vamos ter galera. Todos contra o Golem de Ferro. Só que vai ser minha bem. Mas a Pelona versus todas as Beyblades mais fortes. São 12 Beyblades. Galera. A 12. É o nosso nível quase arcano. Galerinha. Que eu estou tentando criar uns rankings. Superior. Igual eu vi lá em Black Clover. Então galera. Eu quero que o Golem se torne um Beyblades. Nível arcano. Já que ele está ranking 1. Então eu quero evoluir ele. Pra se tornar. Já que a King of Joy. É literalmente um nível arcano. Que supera o nível 0. Entendeu galera. Nível arcano. E o nosso Golem pode se tornar. Sem dúvida. Um ranking 1. E provavelmente. Um nível arcano. Sendo que nenhuma Beyblade. Pode derrotar ele. Bom. Deixa eu ver aqui no meu relógio. Aqui já passou de 2 minutos. E 6 segundos. Sim meus amigos. 2 minutos. Bora ver quanto que ele vai aguentar. Se ele vai conseguir chegar aos 4 e pouco. Olha só galerinha. A luz está batendo aqui no retrovisor do meu relógio. Olha só. Deixa eu tentar fazer o nome. O. F. F. C. I. Não. F. I. C. A. N. A. É tipo isso. Oficina de Beyz. O.F.B. Eu botei ali em cima o F.B. Porque. O.F.B. Não precisa o D. Mas eu botei Beyz. Beyz. De Beyz. Rumo aos 100 mil inscritos. Bom galera. Ele está quase chegando a 3 minutos. Se ele passar de 3 minutos. Significa. Que ele vai ter mais resistência. É galera. Meu tripé. Deixa desse jeito. Né. Tipo. Colocar uma pedra aqui debaixo da cadeira. Aqui galera. Que a cadeira está toda enferrujada. Mas depois eu vou estar comprando a tinta para pintar ela. Para deixar ela melhor. Mas ela fica meio que tipo assim. A câmera fica assim galera. Assim ó. Ela fica desse jeito. Assim. Mas está aí galera. O nosso golem de ferro em ação. Bora ver quanto que ele vai continuar suportando. Já passou de 3 minutos. Sim. Sem dúvida. Ele passou de 3 minutos. Pode ser que ele consiga aguentar o tanto de resistência. No modo horário que ele aguentou. Que foi 4h51. Não sabemos quanto que ele vai aguentar aí. Então eu vou fazer os dois comparativos depois no vídeo. Para me ver na real. Quanto que ele aguentou com o meu contador aqui embaixo. Que ele conta automaticamente. Assim que lança a Beyblade. Já começa a contar. Na real. Eu vou ter que baixar ele ainda. Galerinha. Porque. Como é um celular novo. Eu esqueci de enviar para esse celular aqui. Acabei apagando sem querer. Então eu vou ter que baixar outro contador. Então. Pode ser que esteja um novo aí contador aí. Mas de boa galera. Bora ver. Bora ver. Já vai chegando a 4 minutos. Sim meus amigos. 4 minutos. Será que ele vai conseguir chegar o tanto de resistência. Que ele chegou no modo horário galera. Sei lá. Está quase chegando. Está quase chegando. Chegou galera. 4 minutos. Ultrapassou os 4 minutos. Bora ver Golem. Mostra todo o seu poder na arena. Caramba meus amigos. A Beyblade Suprema. Bom. Ele já perdeu bastante resistência. Aí o vídeo já ficou. Mais de 12 minutos. Então temos uma resistência até boa meus amigos. Bom. Enquanto ele está aí. Eu vou girar. Eu vou enlinhar aqui o CR Cronos. Para a gente não perder muito tempo. Então enquanto eu linho. Dá tempo ainda de enlinhar o CR Cronos. Então eu vou tentar enlinhar super rápido. Para dar tempo de olhar. Quanto de resistência. Ele ainda. Vai aturar. E galera. Ele passou de 4 minutos e meio. 4 minutos e meio. Eita meus amigos. Todo segundo agora é importante. Bora ver se ele vai conseguir resistir os 4 e pouco. Os 4 e 51. Eita galera. Está perto. Está perto. Resiste Golem. Tenta superar o sentido anti-horário. Está perto galera. Está perto. Está perto. Está perto meus amigos. Passou. 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 Caramba. Passou o sentido horário. E parou. Caramba galera. Contra nós. Galera. 4.6. 4.6. 4 minutos e 56 segundos. Contando 3 segundos que eu perdi na hora que eu lancei. Fui pegar o relógio para começar a contar. Quase nada mais nada menos que 5 minutos. Quase galera. Quase o tanto de resistência que foi ontem galera. Que eu estava contando para vocês. Depois. Vou ver se eu mostro para vocês. Mas está aqui galera. Fica que eu consegui aguentar esse tanto de tempo. Então não precisa mais do relógio. Mas na real galera. Está aqui embaixo. Já mostrou para vocês. Na real. Tempo real de resistência. Bom galera. Estou usando o relógio para me contar mais ou menos quanto ele aguentou. Então aqui embaixo vai mostrar direitinho. Quantos segundos. Quantos minutos na real ele aguentou. Bom galera. Como vocês já sabem. Agora a gente vai fazer o teste de batalha. O teste final agora. Contra o nosso CR Cronos. Para a gente determinar mesmo se ele está ranquinho. CR Cronos é o ranquinho. Mas em termos de combate. O Gersen consola ele. Então bora ver como é que se sai o nosso golem de ferro. 3. 2. 1. Let it rip. Eita meu amigo. Eita. 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 Let it rip. Bora ver. Começou a batalhinha galera. Batalha teste. Para finalizar. Bora ver quem vai marcar e ganhar essa batalha. Eita meus amigos. Está ensinando a mitzana esse vídeo. Caramba. Mano. Que vídeo topzera galerinha. Meu amigo. O golem de ferro sem dúvida. É um Beyblade muito apelão galera. Batalhando contra o CR Cronos. CR Cronos ali só concentrado. Tentando pegar o meio ali da arena. Para tentar ganhar do nosso coisa. Será que o golem de ferro vai conseguir galera. Mesmo na real ganhar. Não sei galera. A ponta tinha desequilibrada. Tive que equilibrar. Tive que na real tirar a ponta. E colocar totalmente de novo. Mas bora ver. Caramba. Vai lá golem de ferro. Mostra porque você é o mais poderoso. O Bey supremo. Bora ver meus amigos. Quanto que ele vai resistir ainda na arena. Caramba. Meu amigo. Ele está resistindo bastante. Ele não está recuando. De jeito nenhum. Sem dúvida. É uma Beyblade muito apelona. Galera. Se ele não derrotar aqui. Ele pelo menos já está a um passo. De tornar o ranking 1. Porque amanhã. Sem dúvida. Vai ser definitivo. O vídeo que determinará. Se ele será o ranking 1. Ele vai enfrentar quase todas as Beyblades. Que ele enfrentou. No vídeo. É. Do. Todos contra o golem de ferro. Galera. Se você não viu esse vídeo. Veja esse vídeo galera. Porque aí você vai ter uma ideia. De quais Beyblades que vai enfrentar amanhã. Na real. Eu vou ter que olhar esse vídeo hoje ou amanhã. E ajeitar as Beyblades. Quais parecidas com aquelas. Eu vou ter que ter uma Beyblade de peão. Que eu estou vendo. Que uma das Beyblades de peão. Foi a única que derrotou ele. Sim galera. Uma Beyblade de peão. Derrotou o nosso golem de ferro. Então. Sem dúvida. Foi. Foi um vídeo top. Galerinha. Parece que agora. Nosso R-Chrome. Já está perdendo resistência. E não vai conseguir suportar. Já era galera. Já era. Golem solou. Golem de ferro solou galera. Sem dúvida. O golem solou. Já era. Não tem condição galera. Análise completa. Golem de ferro está solando sim meus amigos. E amanhã galera. Vamos gravar o vídeo. Que vai se tornar o mais viral aqui do canal galera. Tua Beyblade favorita. Amanhã vai ter um vídeo ser ameditizando. Galera. Enquanto eu estou falando aqui. Eu estou deixando ela parar. Para a gente finalizar certinho o vídeo. Galerinha. Vale a ressaltar. Eu pintei dessa cor aí galera. Porque eu tinha. Tipo. É a mesma cor que eu pintei a arena. Sim galera. Essa cor que vocês estão vendo aqui. No nosso golem de ferro lendário. É o nome dele galera. É golem de ferro lendário. Mas eu gosto de chamar de golem de ferro. Galerinha. É a mesma cor que eu pintei a arena. Que está debaixo dessa aqui. Nossa arena antiga. Que vai ser palco dessa batalha. Não vai ser essa aqui. Vai ser arena antiga. Então acompanha aí galera. Porque vai dar muita nostalgia. De ver essa batalha lendária. Amanhã galera. E ele ainda continua aguentando galera. E conseguia ainda batalhar contra outra Beyblade galera. Caramba. Sem dúvida. O golem de ferro em resistência meus amigos. Sem tanto resistência quanto defesa. Galerinha. Eu quero que vocês comentem embaixo. Era um desafio. Qual que vocês acham que o golem de ferro é? Ele é um B de defesa? Ou é um B de resistência? Comenta embaixo. Seu comentário vai ajudar bastante. Eu sei o que é. Mas eu vou deixar a resposta para vocês meus skates. O primeiro que responder certamente. Eu irei fixar aí nos comentários. Então é isso galerinha. Caramba. O vídeo já passou 17 minutos. Minha média era pegar 20 minutos desse vídeo aqui. Agora galera. No momento que eu estou gravando esse vídeo. É 9h44. Então ele aguentou mais de 1 minuto e pouco. Depois da batalha contra o CR Kroner. Então está sendo uma Beyblade ranking superior. E 2 galera. Foi dessa cor sim. Parecendo a cor vermelha. Meio marrom. Essa foi a cor que eu pintei arena. Galera. Os rolamentos aqui dentro dele. Ajuda ele tipo ter uma resistência melhor. Se ele tomar um ataque. Ele pode voltar para resistência. E essa ponta. É aquela clássica ponta. Eu não coloquei cola aqui galera. Senão eu ia dificultar ele para ter aquela resistência toda. Mas eu pretendo melhorar. Se dá certo. Hoje à tarde eu vou treinar mais com ele. Porque como vocês já sabem galera. Eu quero tornar ele cada vez mais forte. Tornar a Beyblade ranking superior. Então é isso galera. Eu vou ficando por aqui. Mas não se preocupem. Assistam o último vídeo que eu vou deixar. Lá do meu canal Escalate Brush. Galera. Preciso que vocês passem lá. Tem muito vídeo extremamente sano de Beyblades. Comprar lá. Tamo junto. E é nóis. Receba o melhor. E o Golem de Ferro Sola. 3, 2, 1. Lerwip. Você já sabe quem é o melhor. Eu. Oficina de Beyz. O maior canal de Beyblade. Caso de Nollet. Eu. Blade Escalate 17. Golem de Ferro Sola. 3, 2, 1. Tchau galera. Obrigado por assistir. Tchau.